Essa é a tropa do fluxo, sucesso com a mulherada É o DJ Walter, o DJ da putaria Rainha do tiki-tok, escuto o beat já se envolve Joga o bundão bem forte, joga o bundão bem forte Joga o bundão bem forte, não senta tão, ela desce e sobe Então desce, então sobe, faz a pose pra gravar um vídeozinho no tiki-tok Então desce, então sobe, faz a pose pra gravar um vídeozinho no tiki-tok É o DJ Walter, o DJ da putaria Rainha do tiki-tok, escuto o beat já se envolve Rainha do tiki-tok, escuto o beat já se envolve Joga o bundão bem forte, joga o bundão bem forte Não senta tão, ela desce e sobe Então desce, então sobe, então desce, então sobe Faz a pose pra gravar um vídeozinho no tiki-tok Então desce, então sobe, então desce, então sobe Faz a pose pra gravar um vídeozinho no tiki-tok Essa é a tropa dos fluxos Tenemos lá beam Matt Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL